E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que vai ser um Taro Taro Sim 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 É o que estou pensando fazer agora Só que necessito de 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 welcome Ele Pra tra — é, não, não, não Não precisa de fazer nada Pega, pega, pega Tô sentindo que eu tô fazendo merda, velho Pra outras maneiras aí Duas só Eu não vou fazer errado, eu sinto que eu vou fazer caquinho, ah, não, tá errado, porra, rapaz, foda-se, eu vou fazer aqui mesmo, tá, 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 eu coloco algo aqui, aqui onde eu tô em cima. Um lag. Porra, se, ó, peraí, barra, raiz, se mata, perde tudo, barra, raiz, delete, vou dar barra, raiz, crete, de novo, viu, sai daí, se mata, fiz merda, você que faz agora, só mexe com isso, não sabe? Então, barra, raiz, crete, ai, meu Deus, barra, raiz, spawn. Barra, raiz, man, crete, crete, barra, raiz, land, uff. Barra, raiz, island, fix, home. Beleza, agora como é que eu vou pro spawn da minha rana? Barra, raiz, barra, raiz, spawn. Não, bosta, velho. Barra, raiz, ron, não consertou. Pronto, barra, raiz, crete. Pronto. Agora, barra, raiz, no nome da pessoa, né, Marcos. Pronto, ele já aceita. Faz o que tiver que fazer. Digo, já Interação da Fábio e Siri, Serão da Fábio. Mas alguns ilegalistas assinem o bode da cabeça? In했다 a relação em mente, com quem não Berra, Os dois manipórios acabam a Thomas. No qual a chamada Letra Bode, Fez caquinha. Brincadeira, vai. Eu vou começar a quebrar a árvore. Eu vou colocar uma roupa de metal em cima da bozina de perna, você vai ter um homem em eletricidade, quer fazer isso? Não sei. Tá, tudo bem. Certo, venha comigo. Conhece a chance, eu vou montar e corajoso, vamos colocar uma roupa de metal em cima da bozina de perna. É, o seu funcionou. Ô viado. Beleza, abre a boca. Porra. Vai. Deixa eu fazer uma pra você. Aprenda. E hoje também? Estou bem. Aplausos para o homem. Você nasce Tesla. Olá. É incrível. Já se entregou o poder da Tesla e recebeu aproximadamente 1 milhão de gols em torno de seu corpo. Isso é incrível. Tá. Quem é o próximo? A propresa a eletricidade, a força do movimento. Tanto faz, velho. É nosso. Você fez caquinho. Tinha, vem aqui. Fica aqui. Minha pergunta é, tem que tirar essa aventura daqui. De algum jeito eu não posso pegá-la, mas tem que colocá-la dentro da casa. Ah, entendi. Tem dois baldes, certo? Você abre a parte de trás, a gente faz uma linha reta. Ah, mas que menina esperta. Eita. Não, não. Que menino inteligente. Não é à toa que é meu amigo Traveco. Bosta, tá queimando Que ótimo Aqui ó, peguei o cheque Ela tenta sair por outra direção Ela tenta sair por outra direção Eu não vou te fazer Eu tô indo em outra direção E ela tenta sair por aqui Por aqui e por aqui Ela simplesmente sair até que entre em movimento circular E aí ela entra na praça porque a taça tem que transformar E aí ela entra e a gente permite pegá-la e virá-la E aí eu consegui uma cerveja de graça Mal posso esperar Nem tanto, vai ser divertido Next, a seguir Ciente de hoje é primeiro Literalmente exigente Quero mostrar resultados incríveis Por circuito elétrico Mas primeiro Tem que encontrar uma fonte de energia Para testá-la Quer não, você tem uma tomada assim? Sim, cara Pode me prestar? É, obrigada Oi? Tudo? Obrigada É, eu tô utilizando Acho que tem muita energia Querida É, eu entendi Muito bem Comer outra Beleza Comissa Obrigada Você preparou ? Eu gostaria da projeça E essa Tudo bem Se o senhor Se sobrar Me faz o favor Então já tenho vontade lá Eu vou fazer uma coisa incrível aqui, tá? pai sai dai não falou nada eu falei pai eu falei de fato sai sai dai amigo travel eu pronto agora eu vou começar a fazer as coisas pera ai não faz nada não pera 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 tenho duas coisas cana de açúcar não mexe nenhuma das sementes pra ninguém cair dentro ninguém vai cair dentro desse negócio temos mais espaço agora tá ai 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 vou retirar essa crafting table aqui vou pôr ela mais aqui não você já ta na minha não tem como por que você desligou tá não tá quente aonde pera ai deixa eu furar ação de pera ai é porra nossa o moleque fez merda na outra ali a ilha ali o moleque ta caindo toda fudida cadê o baú cadê o baú cadê o baú ah ela ta comigo as ideias eu vou precisar disso vou fazer vou fazer pó de osso não quebra sem eu falar que pode 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 você tem quantas pedras não deixa 3 pra mim deixa 3 dá 6 então dá 6 então o 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 sobe o 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 bem quente que eu tô fervendo bosta hein o 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